E hoje nós vamos fazer uns biscoitos amanteigados que ficam super gostosos, são fáceis, só levam 4 ingredientes. Depois de prontos, eles parecem umas bolinhas de neve, então a gente colocou o nome de biscoitos amanteigados frozen. Vamos para os ingredientes. Eu vou estar passando os ingredientes em gramas, mas aqui na descrição do vídeo do YouTube vai estar medida em xícaras para quem achar melhor. A gente vai estar precisando de 70 gramas de manteiga com sal em temperatura ambiente, 110 gramas de farinha de trigo peneirada, 30 gramas de açúcar de confeiteiro e aproximadamente 20 gramas de nozes picadas. A primeira coisa que a gente vai fazer é picar as nozes. E é bom deixar ela bem pequenininha, porque os biscoitos eles são pequenos, para ficar proporcional ao tamanho deles. Agora eu vou pegar a manteiga com sal, vou colocar ela em uma tigela e vou mexer. Agora eu vou colocar o açúcar de confeiteiro e mexer bem. Vou colocar a farinha de trigo peneirada. E é só mexer. Depois de misturar os quatro ingredientes, você vai ter uma massa que não gruda nas mãos, uma massa bonita, macia. E agora é só fazer as bolinhas. Enquanto eu vou fazer as bolinhas, não esquece de pré-aquecer o forno a 170 graus e os nossos biscoitos vão ficar lá por 15 minutos. Para ter enrolando os nossos biscoitos, você pega uma colherzinha de chá e faz bolinhas como se você estivesse fazendo um brigadeiro. Que essa massa vai render aproximadamente uns 30 biscoitos. Agora é só levar para assar. E os nossos biscoitos ficaram prontos. Eles ficaram 15 minutos a 170 graus. Então vocês sabem que sempre vai variar de acordo com o forno que cada um tem em casa. Mas fiquem sempre de olho porque ele assa super rápido. E ele tem que ficar assim, mais claro na parte de fora e embaixo levemente dourado. Agora a gente vai passar os biscoitos no açúcar de confeiteiro. E assim, a primeira vez os biscoitos tem que estar morno. A segunda vez um pouco mais frio. Eu usei aproximadamente meia xícara de chá de açúcar de confeiteiro para estar passando nos biscoitos. Você pode estar colocando depois eles em vidros, depois que eles estiverem completamente frios. Você pode estar colocando em potinhos para dar de presente. E é isso, espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostarem, deixem um joinha, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! É muito bom! Façam duas receitas. 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 Façam duas receitas.